Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, como ontem eu não coloquei vídeo, hoje eu resolvi fazer um vídeo mais longo para vocês com assuntos que eu tenho certeza que vão despertar atenção. Um dos assuntos é a apreensão que aconteceu lá na BR-232 entre São Caetano e Caruaru e os carros foram levados para o pátio, dezenas de caminhões. Já o outro assunto é que continua em total mistério o caso do caminhoneiro que encontrado morto na cabine do seu caminhão no início da semana passada. O caso aconteceu em Rolim de Moura, em Rondônia e eu vou trazer todos esses patos para vocês. E para terminar, é um acidente que aconteceu na BR-381, próximo a São Gonçalo do Rio Abaixo, onde após uma colisão, segundo a reportagem, houve um derramamento de cerca de 50 mil litros de óleo mineral. Então vamos às notícias. Olha aí, ózinho, laranja, milho, aqui ó, ingêncio, tirando excesso ali, presa, os caçambons ali, tirando água mineral. Ali, ó, ali ó, milho ali, ó, tudo tirando excesso, trigo, ali pedra, água mineral, tudo aqui tá preso, tudo em preço. Ele disse, quem quiser levar multa pode carregar excesso, que agora já era a lei, né? Agora que vão começar a profunder mesmo aqui, porque eles já descobriram tudo, pronto. Tudo preso ali, ali ó, cerâmica ali, ó, lá atrás, ó, F41620 ali, ó. Pois bem, meus amigos, agora um caso misterioso e muito triste. Um caminhoneiro identificado como Rodrigo Lazzarrete, de 43 anos, foi encontrado morto na cabine do seu caminhão no início da tarde da última sexta-feira, dia 21 do 10. Portanto, está com oito dias hoje. Ele foi encontrado num pátio de poço de combustíveis na cidade de Rolim de Moura, em Rondônia. A vítima também era de Rondônia, só que de ouro preto do oeste. E havia descarregado gado em um frigorífico da região na quinta-feira, dia 20. E como muitos caminhoneiros fazem depois que terminam o contrato, eles ligam para a família. E foi o que ele fez. Ele avisou a família que ia pernoitar na cidade para realizar um conserto no caminhão. E desde então não entrou mais em contato com os familiares. Uma testemunha avistou o caminhão parado nos fundos de um poço de combustíveis no início da manhã da sexta-feira. Isso por volta de meio-dia, notando que o caminhão permanecia no local. A testemunha se aproximou e percebeu que o condutor estava debruçado ao volante. E ao perceber que o caminhoneiro não se mexia, ele acionou a polícia militar e o corpo de bombeiros. Quando os socorristas chegaram ao local, infelizmente foi constatado o óbito do caminhoneiro. A perícia foi acionada e verificou que a vítima possuía uma perfuração na região do tórax, provavelmente provocada por disparo de arma de fogo. E um fato chamou a atenção dos policiais que compareceram àquela ocorrência. É que nenhum pertence do caminhoneiro foi levado. Agora a polícia civil tenta identificar o autor do disparo e a motivação do crime. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, caminhoneiros e caminhoneiras. Logo que eu vi essa matéria, já no começo dessa semana, eu fiquei procurando alguma atualização, fazendo visita aos sites, para ver se eles tinham prendido o autor desse crime, mas infelizmente não consegui êxito nessa pesquisa. Então hoje eu resolvi trazer a história aqui para vocês, que com certeza é uma história que abalou muito os familiares do rapaz, e também os amigos e os colegas de estrada. É muito triste um profissional sair para trabalhar e voltar dessa forma, né? Voltar num caixão. E esperamos sinceramente, pessoal, que o autor ou os autores desse bárbaro crime sejam presos, levados a julgamento e condenados, porque tiraram a vida de mais um pai de família que estava na estrada para defender o seu pão de cada dia. E aqui quero expressar toda a minha solidariedade aos familiares e os amigos do caminhoneiro que veio a óbito dessa forma tão trágica. Essa matéria foi publicada pelo site www.alertarolim.com.br E também em vários sites especializados em notícias da estrada. Pois bem, meus amigos, agora vamos falar daquela carreta que tombou após uma colisão lá na BR-381. Esse acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira, dia 27, por volta de 10h40 da manhã. E segundo a reportagem, três caminhões se envolveram no acidente. Um dos caminhões, uma das carretas, após o tombamento, derramou cerca de 50 mil litros de óleo mineral na pista. Isso aconteceu lá no quilômetro 370, ali no trecho conhecido como Ponte Coronel, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Um dos caminhoneiros teve ferimento grave no membro superior e foi conduzido para o Hospital Santa Margarida, em João Monlevarde. Foi realizado o isolamento e a sinalização do trecho para aplicação de serragem, com o intuito de oferecer mais segurança para a PRF liberar parcialmente a rodovia. A informação da ocorrência foi comunicada para o Núcleo de Emergências Ambientais, que se deslocaram para o local para avaliar o impacto ambiental e a limpeza do material. Foram realizados trabalhos de contenção, feitos com aplicação de serragem até a chegada da empresa responsável de realizar o transbordo. E demais providências cabíveis ao caso. Uma coisa que eu não entendi nessa reportagem é porque se derramou 50 mil litros, como é que a empresa ia fazer o transbordo? E para não deixar dúvidas, eu estou colocando aqui na descrição do vídeo o link da reportagem que está a essas informações. Pois bem, mas o importante agora é torcermos para que o caminhoneiro que foi hospitalizado tenha logo alta, que volte às suas atividades e que a PRF e a perícia apontem as causas do acidente. E então é isso aí pessoal, claro que ficamos muito tristes aí com os três casos, mas principalmente com o caso do caminhoneiro lá de Rondônia que veio a óbito nessa forma tão trágica como eu disse anteriormente. Então pessoal, vamos ter cuidado aí redobrado, né? Cuidado aí quando você trafegar pela BR-381, que é uma estrada muito traiçoeiras e não permite erros. E também ficar atento aí ao excesso de peso nos caminhões. O DENIT e a Polícia Rodoviária Federal estão intensificando essas fiscalizações em todo o Brasil. Pessoal, e agora eu vou compartilhar com vocês mais uma coisa assim, mais pessoal. Eu e vários outros criadores de conteúdo realmente estamos nos sentindo desmotivados. Isso não quer dizer que eu vou acabar com o canal, claro que não, eu até pensei nessa possibilidade, mas eu acho que eu já não consigo mais ficar aí sem postar algum vídeo pra vocês e trazer as informações desses vídeos. Então em forma de teste eu estou optando agora por vídeos mais longos, porque esses vídeos trazem mais propagandas e consequentemente podem aí gerar uma receita maior. Então meu povo, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.